Eu sempre me interessei por esta temática das questões históricas da cidade e a gente percebe que a cidade tem uma história nos livros, os principais elementos, os principais livros que sempre se tornaram como referência da cidade, do Beltrão e do Belém, eles acabam trazendo uma história muito mais da elite da cidade e a gente tem uma história de um povo, de uma sociedade, de grupos sociais que ficam invisíveis dentro deste contexto e entre eles está a parte da história dos negros de Santa Maria, que é uma história longa e que começa muito antes da chegada dos primeiros portugueses aqui. A história da cidade está ligada a uma instância, a instância de um padre, e esse padre era um senhor de escravos e já tinha pessoas escravizadas aqui trabalhando, antes mesmo da chegada dos portugueses. E toda essa história fica um pouco invisível na cidade. Então, este é um pouco o objetivo do trabalho, o objetivo da pesquisa, de dar visibilidade a uma história que até então não foi contada. E entre eles as associações negras que existiram em Santa Maria, que existiram desde o período anterior à emancipação, várias são essas associações, mas mais especificamente a partir de 1872, quando a gente tem uma associação religiosa, uma irmandade fundada naquele momento, e que vai ter um papel de destaque na história, antes da abolição da escravidão e pós-abolição A presença dos negros na cidade é, como eu disse, bastante antiga. Nós temos muitas pessoas que vieram para cá escravizados, chegaram de diferentes maneiras. A gente tem uma história que é muito ligada, por exemplo, a imigração alemã, os primeiros alemães que chegaram aqui a partir da década de 1830. Os portugueses já estavam aqui anteriormente, desde a fundação do acampamento, ou da construção e da consolidação das instâncias em toda a região de Santa Maria. E sempre, desde este início, a gente tem o trabalho de pessoas que foram escravizadas e que estavam presentes aqui. Em 1872, nós temos um censo e esse censo demonstra que praticamente a metade da população de Santa Maria não era branca. Então, a presença negra na cidade, ela se dá desde a fundação da cidade, desde o acampamento. Muito provavelmente os militares que estavam aqui, que construíram os primeiros ranchos, no que é hoje a Avenida do Acampamento, quem construiu esses primeiros ranchos eram pessoas que tinham sido escravizadas, os escravos que estavam e que vieram junto com esses militares. Posteriormente, chegaram os imigrantes alemães, os imigrantes alemães em pouco tempo, dois, três anos que estavam na cidade, também já estavam usando do trabalho escravo e da mão de obra escrava. Então, a gente não tem como deslocar a história de Santa Maria sem considerar esses trabalhadores que estiveram aqui desde o primeiro momento. Posteriormente, eles vão se organizando, já no período escravista e depois da escravidão, depois do fim da escravidão, a gente vai ter uma série de associações negras aqui na cidade, como a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, como o Clube 13 de Maio, a Sociedade 13 de Maio, como ela foi fundada, como o Clube União Familiar e uma série de outras associações que ainda precisam ser pesquisadas e que ainda precisam trazer à tona a história dessas associações e destes grupos e destas pessoas que constituíram essas associações. As Irmandades Religiosas, elas tinham um caráter muito significativo para toda a população. Elas representavam muito as hierarquias sociais. Então, a gente tinha Irmandades de Brancos e a gente tinha Irmandades de Negros. Irmandades de pessoas que faziam parte da elite e Irmandades de pessoas que faziam parte das classes populares. Entre essas Irmandades, a gente vai ter a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, que é onde os negros, sejam eles escravizados ou sejam eles livres, faziam parte dessa associação. Então, ela é a única associação onde pessoas que eram escravizadas podiam ter acesso. Então, elas têm um papel significativo nesse momento de organização, de resistência, de sociabilidade para esta população que está ainda em regime de escravidão. Depois disso, ela vai ser muito importante na própria organização pós-abolição, porque é onde eles se encontram, é onde eles veem seus problemas, é onde eles discutem as suas alternativas, é onde eles fazem as suas festas e é onde eles celebram a sua religiosidade. Além da Irmandade, a gente vai ter uma série de outras associações. Por que existem essas associações negras? Porque eles, os negros, naquele momento, diante de uma sociedade extremamente racista, não podiam participar dos clubes das associações brancas. Então, não tinham outra alternativa a não ser criar suas próprias associações, sejam elas religiosas, sejam elas recreativas ou sociais. Então, as associações negras têm um papel fundamental e Santa Maria está muito ligada a isso, a essa profusão de associações. A Irmandade do Rosário, a primeira delas, que a gente tem em registro, e depois uma série de outras. Hoje, a gente tem, é preciso resgatar um pouco a história dessas associações. A gente tem o Museu 13 de Maio, que tem a sua origem de uma associação negra, de uma sociedade negra, fundada lá em 1903, e que tem esse papel de representar a cultura negra na cidade, de valorizar essa história e essa presença. A gente tem outras sociedades que perderam um pouco o seu caráter apenas exclusivo de uma população, no caso da população negra, mas elas têm um papel fundamental de resgate dessa história e dessa cultura, e principalmente de valorizar um pouco todo o trabalho que foi feito dessas associações no período pós-abolição. Hoje se discute muito, a gente vê alguns comentários, algumas falas de que se tem uma consciência negra, é preciso ter uma consciência branca, se tem o dia da consciência negra, é preciso ter o dia da consciência branca também. Isso é um absurdo, diante de um povo, de um grupo social, que passou durante mais de 350 anos sob regime de escravidão. Pós-abolição, a gente tem um regime, uma sociedade extremamente racista, que impede o acesso a esse grupo social em diversos setores, e que precisa, na atualidade, a gente discutir essas questões. Não exclusivamente num mês ou num dia, mas essas são questões que precisam ser discutidas durante o ano todo, porque a gente acredita em uma sociedade que seja igualitária, igualitária no ponto de vista sexual, no ponto de vista social e no ponto de vista cultural. E a gente não percebe isso relacionado tanto à questão das mulheres, quanto à questão dos negros e uma série de outros preconceitos que a sociedade possui ainda. Então, ter um dia da consciência negra, para lembrar, não o período apenas de escravidão, mas para lembrar todas as lutas, todos os desafios e todas as possibilidades que a gente tem ainda para mudar essa sociedade, para que a gente tenha uma sociedade verdadeiramente igualitária. A sala de aula é um espaço importante para tratar de todas as questões ligadas à sociedade. Hoje a gente tem alguns movimentos, algumas ideias de que o professor não pode se posicionar. E tem, por exemplo, aquilo que ficou conhecido como escola sem partido ou escola da mordaça, em que essas questões não podem chegar na sala de aula. Essas são questões importantíssimas, tem que estar na sala de aula. E como professor de história, é valorizar esta história desta população, não somente no período de escravidão. A gente tem muitas vezes, conversa com alguns colegas, ah, o dia da consciência negra, eu trabalhei a escravidão. A escravidão é o pior momento desta população. É o momento mais triste que eles viveram, em função da forma como eles eram tratados. Mas existem muitos elementos da cultura nacional que têm origem nesta população. Música, a dança, o teatro, as nossas expressões. Então elas precisam estar diretamente ligadas à sala de aula, precisam ser valorizadas. E esta população, esses negros que também estão ali, precisam conhecer os seus heróis e conhecer a sua contribuição na história do país. A gente tem, nos últimos 10 anos, pouco mais do que 10 anos, 13 anos, uma lei que obriga trabalhar a cultura afro-brasileira e africana na sala de aula. Então isso muda muita coisa. Embora ela não esteja efetivamente sendo trabalhada como deve, a gente já tem alguns avanços. Os próprios livros didáticos já aparecem temáticas mais relacionadas a essas questões. Ainda não é o suficiente, mas a gente já tem um avanço nesse sentido. E isto vai claramente estar em contato com essa população negra que frequenta a sala de aula. Então, aquilo que era completamente ignorado até 10, 15 anos atrás, hoje a gente já tem, ainda é pouco, mas já aparecem alguns elementos nesse sentido. E, obviamente, isso vai trazer reflexo para os alunos negros que frequentam as salas de aula. A gente tem uma história da cidade que precisa ser revista. A gente já tem vários pesquisadores trabalhando com isso. A gente já tem pesquisadores negros trabalhando com esta revisão desta história. Os nossos primeiros viajantes, os registros que a gente tem dos viajantes que chegaram em Santa Maria na metade do século XIX, eles viam a cidade como uma aldeia suíça, como uma cidade com características alemãs, diante da imigração que tinha aqui, diante da elite que começou a se configurar na cidade. Mas a gente tem uma população negra muito significativa desde a sua origem. E que esses imigrantes, sejam eles portugueses, sejam eles espanhóis, sejam eles alemães ou italianos, eles não conquistaram o sucesso sem o trabalho e o esforço de centenas de pessoas que estavam escravizadas na cidade. Então, não dá para a gente pensar a história da cidade considerando apenas o sucesso de determinados grupos e ignorar que lá no fundo, de fato, quem estava trabalhando, quem estava no trabalho, quem estava no dia a dia da construção dessas trajetórias era uma população negra que, infelizmente, durante muito tempo ficou ignorada na história da cidade. Legenda Adriana Zanotto